Tudo bom pessoal? Tentar gravar um vídeo diferente aqui hoje pra vocês, vamos ver se vai dar certo, não sei se vai dar, se der, bacana, vocês deixam no comentário o que vocês acharam. Tô indo agora aqui pro interior, tô indo pra Pasadena, tem uma reunião lá daqui a pouquinho, e eu quero comentar com vocês sobre uma situação que aconteceu hoje de manhã, onde uma pessoa muito próxima a mim veio me contar uma história que eu fiquei pensando bastante e eu queria compartilhar com vocês. Ela me ligou e me contou que ela trabalha numa loja e essa loja, no Brasil, contratou uma faxineira pra poder fazer a limpeza da loja, que tinha acabado de passar por uma reforma. E que a faxineira que foi contratada, seria contratada, seria pago a ela, né, o valor de 200 reais pra poder fazer a faxina. Essa faxineira ligou pra ela às 7 da manhã e falou que ela não conseguiria fazer a faxina porque não tinha uma mangueira pra ela lavar o espaço da loja. Aí essa pessoa que eu conheço conseguiu a tal da mangueira, levou a mangueira até a loja onde ela faria a limpeza, e quando ela chegou lá a faxineira disse que tinha pensado melhor e que ela achou melhor não fazer o trabalho, não fazer a limpeza, porque ela achou que 200 reais seria muito pouco. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui pessoal pra vocês e eu peço perdão se algumas pessoas aqui não concordarem comigo. É um direito seu não concordar comigo, assim como é o meu direito também pensar de uma forma diferente. 200 reais pode não ser muita coisa pra muitas pessoas, mas nessa época de pandemia, onde tantas pessoas estão desempregadas, eu digo a vocês assim honesta e humildemente que eu pegaria esse trabalho por 200 reais, tá? Primeiro porque eu sempre encarei o trabalho como algo digno e não como uma... por dinheiro. Eu acho que nunca na minha vida eu tive um único trabalho que eu fiz pensando no dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, lógico que o dinheiro paga a conta, lógico que todos nós precisamos de dinheiro pra pagar aluguel, sustento, sustento dos filhos, alimentação e enfim, nós precisamos de dinheiro pra tudo, né? Na vida. Mas eu nunca encarei um trabalho pelo simples fato do dinheiro. E muitas vezes na minha vida eu já tive situações em que eu precisava realmente de um valor a mais, ou precisava, ou tava num mês mais apertado. E mesmo nesses momentos eu muitas vezes neguei trabalhos porque eu não tinha condição de fazer e muitas vezes peguei trabalhos por valores bem abaixo daquilo que eu efetivamente achava que valeria porque era um trabalho, né? E eu me sentiria feliz fazendo aquilo. Eu fico imaginando 200 reais num dia de trabalho, mesmo que fosse o dia inteiro, não seria, né? Mas mesmo que fosse o dia inteiro trabalhando, 200 reais num dia onde você tem um salário mínimo no país na casa dos mil e poucos reais, mil e cem reais, poxa, ela tá ganhando em um dia o que muitas pessoas trabalham o mês inteiro pra ganhar cinco vezes mais, né? Ou seja, ela tá ganhando em um dia o que as pessoas ganhariam se tivessem trabalhando normalmente pelo salário mínimo durante uma semana. Mesmo assim, ela negou. Outra questão é que, assim, essa pessoa, essa faxineira, possivelmente, ela vai pra casa dela porque ela já negou o trabalho, ela não vai conseguir um outro trabalho do dia pra noite, assim, de um minuto pro outro. Então, ela vai pra casa dela ficar sem fazer absolutamente nada. Então, ela deixou de ganhar 200 reais para ficar na casa dela fazendo absolutamente nada. E, possivelmente, essa pessoa deve receber algum bolsa auxílio, algum bolsa família. Se não recebe, vai pedir porque o mercado, infelizmente, não tá muito bacana pra ninguém. Muito menos nessa questão do desemprego que tá altíssimo no Brasil. E essa pessoa vai ser mais uma sustentada pela política de sustento que eu tanto critico do nosso governo. E, obviamente, essa pessoa também vai reclamar do governo, vai reclamar que não tem trabalho, vai reclamar que está desempregada, vai reclamar que o dinheiro não dá. Vai reclamar que o ensino é ruim, vai reclamar que a segurança é péssima, vai reclamar que, se ela não tiver uma bolsa família ou uma cesta básica, é obrigação do governo dar isso, né? Então, eu deixo aqui pra vocês um momento de reflexão, um pensamento aí, pra que vocês levem isso pra um nível diferente aí na vida de vocês. Será que o país mesmo é culpado de muitas coisas? Será que é o país que é culpado de tudo que a gente tá vivendo, seja no Covid, seja na economia, seja no tudo mais? Ou será que a cultura do brasileiro que não tá dando muito certo, que não tá funcionando muito do jeito que deveria funcionar? Ou será que a educação do povo brasileiro, que eu venho batendo tantas vezes, que o nosso povo, a grande maioria das pessoas, eles estão acostumados, estão acostumados a receber e reclamar que qualquer coisa que fuja dessa situação de conforto, de doação, de sustento, as pessoas negam, como se fosse um direito delas, né? Pergunto pra vocês, qual é o direito de uma pessoa de negar um trabalho num momento desse, em que muita gente tá passando fome no mundo inteiro, de negar um trabalho de 200 reais, né? O que que você faz com 200 reais? O que que dá pra comprar num mercado com 200 reais? O que que dá pra você sobreviver com 200 reais, né? O que que você faria por 200 reais? Eu digo pra você, se eu tivesse num final de semana, hoje, hoje, se eu tivesse num final de semana em casa e eu recebesse uma proposta de um amigo meu, a Daniela, a faxineira, não quis fazer a limpeza aqui por 200 reais, pô, me ajuda a limpar, eu limparia, sabe? Por 200 reais eu até de graça não levaria meu filho e ainda faria uma brincadeira lá com ele pra que ele aprendesse valorizar o trabalho e aquilo que ele tá recebendo. Então deixo pra vocês aí esse pensamento, deixo pra vocês essa reflexão de qual será realmente o problema do nosso país. Será que é o governo? Será que é só a corrupção? Ou será que se a gente resolver a questão da corrupção, será que a gente não vai ter outro problema, outra questão, outras situações que vão continuar ancorando o nosso país e firmando o nosso país no poço sem permitir que a gente cresça? Não é só uma questão de um governo, não é só uma questão de uma corrupção, não é só uma questão de vacina pra covid. O problema do Brasil é muito maior do que isso, ele é cultural. Enquanto a gente não entender que essas pessoas que têm essa cultura medíocre de não se sujeitar ao trabalho, enquanto isso acontecer, o Brasil não vai pra frente. E vou dar um outro exemplo pra vocês aqui, só pra finalizar. Sabe quantas pessoas eu vi no Brasil que tem diplomas de graduação, tem diplomas às vezes de pós-graduação, chegam nos Estados Unidos e vão trabalhar na limpeza? Muitas, mas essas mesmas pessoas talvez não fariam a mesma coisa no país delas. Pensem nisso, fica a dica pra vocês. Boa semana, fiquem com Deus. Deixei pra vocês um pouquinho da estrada aqui pra vocês verem que essa estrada é super bonita pra chegar até aqui, chegamos rapidinho. Fiquem com Deus, obrigado. Abraço. Abraço. Jornal da Estrada